E aí galera, aqui é o Delfias e vamos continuar jogando Marvel Avengers Allianz. E vamos continuar o nosso PVP, né? Eu... PVP, né? Estamos na Liga Silver e como a gente tá aqui na Liga muito baixa, eu vou trocar o time. Vou usar um time... um time de ataque, puro ataque. Que é o meu Thor. Como podem ver, ele é bem violento. Tem todas as isos dele. Personagens que eu tenho tudo, praticamente. Tudo que já saiu dele, eu tenho. E vamos trocar ele também. Vamos botar alguém aqui pra aumentar o poder do Thor. Que no caso... É... Eu acho que eu vou com a Satana. Vou com ela. Decidi... Começa... Ainda vai dar uma ferroada. E só, não vou fazer mais nada. Tá com as isos, tá com o que eu preciso. A tática aqui. A tática é... Tacar o... O ultimate do... Do Thor, né, cara? Cara, né? Ok... Isso daqui eu não quero. Porque não combina... Com o time. Já que eu preciso do debuff. Então... Deixa eu ver aqui o que eu quero. Eu vou usar essa arma aqui, que eu nunca usei. Usar um time bem diferente. Quer dizer, eu já usei ela, mas... Não gostei muito. Mas como eu tô agora no comecinho... Vou testar várias equipes aqui. Quando começar a chegar vibrando o adamantium... Aí eu... Começo a jogar com os times... Times tensos. Mas por enquanto aqui, eu vou continuar com esse time. Se prepara, hein, Thor. Se liga. Olha o dano do Thor. 16.920. Se pegar o crítico. Aí. Já é um... Tchau. Absurdo essa equipe, né? Aqui no começo eu vou usar uma equipe mais... Mais louca. Testar vários times. Bom que eu jogo... Não fico jogando sempre com os mesmos personagens, né? Só lá pra frente. Lá, quando eu começar a chegar lá na... Adamantium, Vibranium... Aí eu já... Tem que... Começar a trocar o... O time. Tá com generosidade, né? Ué... Não posso usar isso agora? Ah, tá. Porque eu usei isso, né? Eu acho. Se não for, eu vou modificar uma... A melhor arma do jogo que eu achava. Já que não foi o turno dela... Vamos com Thor mesmo. Hehehe. Absurdo o dano. Estamos vencendo. Fácil, fácil, né? Sem muita dificuldade. V do Thor. Thor usa ultimate. Bum. V do Thor. Ficou lento de repente. E tchau pra vocês. E o Toya. A Satana tá acabando com tudo. Deveria usar umas outras equipes aqui. Deixa. Vamos lá. Continuar. A filha da manhã removeu o negócio? Não. O dano tá alto. Será que você usa o meu estaca? Deixa eu dar uma olhada aqui. Nunca fiz isso. Caraca, estaca maluca. Aumenta mais ainda o dano. Caramba. Não sabia disso que estacava, né? Bom saber. Tá, já fui. Se eu errar tem um outro ataque. Tamo subindo, né? Tamo subindo. Se bem que esse é o pré-PVP, né? Que deveria nem tá me importando tanto. Mas eu tenho que fazer por causa dessas caixas. Eu já perdi o... O Iperion. Quero me dar mais mole, não. Eu deixei de pegar algumas caixas. Nossa, esse timer aqui... Não vai dar nem pro cheiro. O cara ainda tá usando a... Mas tá forte, hein? Tive que... O pá pra poder... Dar o crítico. Mesmo ele fraco ali, ele... Tava aguentando bem os danos. E chegamos na Liga Gold, galera. Chegamos na Liga Gold. Vamos ver se a gente pega... Umas caixinhas extra aqui. Quero essa. Tá bom. Pegamos mais duas caixas extra. Bom. E... Chegamos na Liga Gold com... 10.88% Pra subir... Ainda mais. Vamos ver qual é a equipe que eu tava usando. Na defesa. Eu tava usando esse negócio aqui. Eu acho que... Já divulgaram isso, né? Vou trocar o time, então. O time, não. O equipe. Trocar isso pra começar. Cadê meu cubo? Eu quero a luva. Pronto. Esse é o time. Se alguém quiser imitar aí, ó. Minha defesa aí tem ganhado bem com esse time aqui. Com esses equipes. E é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Curta e se inscreva no canal pra não perder os próximos vídeos. E... Fui! Tchau, 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 tchau Obrigado.